Meu canto é o que eu tenho pra dar Meu canto, minha cantiga Meu sorriso, meu riso Ai, perdão Vem ao encontro de mim Já ando necessitado De também ser perdoado Para dar perdão no fim Ai, perdão Ai, perdão Vem ao encontro de mim Já ando necessitado De também ser perdoado Para dar perdão no fim Ai, perdão Nesse mundo todo mundo erra Jesus Cristo quando andou na terra Não errou, mas foi sacrificado E clamou por todos nós Perdão Perdão Eu vou tentar ser assim Pois perdoando o pecado Eu posso ser perdoado Se sobrar perdão Se sobrar perdão pra mim Nesse mundo todo mundo erra Jesus Cristo quando andou na terra Não errou, mas foi sacrificado E clamou por todos nós E clamou por todos nós Perdão Eu vou tentar ser assim Eu vou tentar ser assim Pois perdoando o pecado Eu posso ser perdoado Se sobrar perdão Se sobrar perdão pra mim Ai, mas se sobrar Se sobrar perdão pra mim Se sobrar perdão pra mim Tchau, tchau